Tour da Wander, etapa número 4, 128 km, um terreno mais ondulado, com uma montanha antes de chegada, características que favorecem ciclistas mais versáteis como Peter Saga. Peter Saga ganhou a etapa, assumiu a camisa laranja, largada da prova. Ontem eles encurtaram 20 km, hoje eles mantiveram a distância, mas largaram uma hora mais cedo, porque a temperatura continua por volta de 44 graus, é bem quente. Mostrar um pouco o que aconteceu durante a etapa. Fuga, formada por dois ciclistas da Unis Austrália, como sempre, essas fugas, elas principalmente nesse caso da Unis Austrália, é uma forma da equipe aparecer e conseguir patrocínio. Como vocês estão vendo aqui na imagem, os ciclistas eles estão com capacetes diferentes, a bicicleta é diferente, Cervelo e De Rosa do ciclista da frente. O que isso quer dizer? Que os ciclistas eles têm a liberdade, o que na verdade nesse caso não é algo positivo, de procurar por patrocinadores individuais, porque provavelmente a equipe não tem orçamento para oferecer equipamento completo para todos, ou eu posso estar completamente enganado e eles têm o orçamento financeiro para cada ciclista comprar a bicicleta que eles acham que deve. Mas de qualquer forma, isso mostra que a equipe não tem o mesmo orçamento das outras equipes. Esses caras se mantiveram pela fuga por quase toda a competição, logicamente eles não teriam condições de ganhar a etapa. A grande disputa do dia foi em relação às metas intermediárias, bonificação de tempo, o grande interessado, Elia Viviani, para garantir que ele irá ficar com a camisa verde. Aqui, a extrema tranquilidade, o Elia Viviani está aqui, tem um ciclista da Quickstep aqui na frente, Bora, Caleb Ewan, um ciclista da Unis Austrália, mas aqui, Elia Viviani sem trabalho nenhum de faturar. O único ciclista que tentou resistir um pouco mais foi esse ciclista, mas o Elia Viviani, sem dúvida nenhuma, Pumba, garantiu uma meta. A segunda meta intermediária, a Quickstep fez um trabalho tão eficiente que eles se destacaram até demais. Como vocês podem perceber aqui, eles estão completamente tranquilos, daí é só o Elia Viviani se colocar na frente dos dois ciclistas. Eles ainda fizeram uma brincadeirinha aqui, antes de passar na meta, Elia Viviani garantindo a camisa verde. O que importa, final da etapa, última montanha, a BMC, para defender os interesses do Richport, imprimiu um ritmo suficiente para dar uma limpada no pelotão, ficaram um pouco mais de 30 ciclistas ou alguma coisa assim. Simon Garras, esse daqui, da BMC, ele foi quatro vezes ganhador do Tour da Wander, é um ciclista super forte e ele está trabalhando como gregário para ajudar o Richport, provavelmente no Tour de France, e eles já mostraram um grande entrosamento. A BMC fez um trabalho muito forte. A minha grande curiosidade hoje é em relação ao Richport. Ele parecia, como nessa meta intermediária de Rei da Montanha, ele parecia extremamente confortável, ele estava sobrando, mas por algum motivo, no final, a impressão que dá é que ele não quis forçar até a linha da chegada. Eu posso estar enganado. O que me faz pensar isso é o seguinte, quando o Richport passa no pórtico de um quilômetro para a chegada, ele faz uma aceleração bem forte, como vocês estão vendo aqui, ele passa o pórtico de um quilômetro, que é agora, e ele simplesmente para de pedalar. Não porque ele está cansado, porque literalmente ele não tem interesse, ele fica olhando para trás, talvez ele não queira forçar sozinho, mas agora ele vai parar de pedalar de novo, esperando com que alguém faça alguma coisa. E aqui começa a movimentação para a vitória da etapa. Olha o que o Peter Sagan vai fazer com esse cara. Alguém fez um comentário sobre presença corporal dos sprintistas, que é justamente usar o corpo para abrir o caminho ou para definir uma posição, e é exatamente o melhor termo. Obrigado por ter lembrado. Desculpa por não lembrar o nome, Olha o que o Peter Sagan faz com o cara da track. O Peter Sagan vai passar por aqui. Olha o que ele faz para garantir a linha dele. Agora! Provavelmente o cara da track não esperava, porque olha a reação do cara da track. Ó, se é um outro sprintista, os dois vão brigar por aquela posição. O Peter Sagan simplesmente passou batido, foi embora. Aceleração, o cara da Scott tentou resistir ainda, mas o Peter Sagan tem se mostrado extremamente forte. Daí é o seguinte, já que o Peter Sagan ganhou, eu confesso que no começo, bem no começo, quando o Peter Sagan era Cannondale ainda, eu tinha algumas ressalvas em relação ao Peter Sagan, mas ele tem se mostrado um cara extremamente benéfico, positivo para o ciclismo. Ele é polêmico, ele chama a atenção da mídia, e ele se propõe a fazer coisas que os outros se sentiam incomodados por o ciclismo ser cheio de dogmas e coisas conservadoras. Como, por exemplo, esse lance de usar esse óculos de esqui, que nada mais é do que uma forma de promover a 100% o que é a marca, ele 44 graus, ele coloca o óculos, faz o marketing dele, e o mais importante de tudo, o Peter Sagan tem consciência do valor dele para a competição. A parte mais importante é a que eu vou colocar o áudio quando ele fala o seguinte, que o resultado é importante para o evento, ou seja, ele já tem consciência do valor dele, do marketing dele, quando ele está presente numa prova, o organizador consegue captar mais recurso, e ele tem consciência disso, e falta esse lado comercial no ciclismo. Ninguém fala sobre dinheiro, os ciclistas não falam quanto eles ganham, as equipes não falam quanto eles pagam, e isso faz com que os ciclistas se tornem reféns das equipes. E o Peter Sagan está mudando isso de alguma forma, ele é um cara que está trazendo mais dinheiro por enquanto para ele, mas se outros ciclistas tivessem o mesmo comportamento dele, talvez um pouco mais irreverente, falando um pouco mais, fazendo mais propaganda, há um tempo atrás, tenta colocar um óculos desse de esqui na cabeça de algum outro ciclista para ver se ele se sentiria confortável. Peter Sagan, ele é literalmente aquele cara, meu, que faz o que tem que fazer para fazer o marketing dele, garantir o dinheirinho no bolso e fazer o que ele ama, que é andar de bicicleta. É isso aí, tchau, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.